Parabéns crianças do Brasil, nós estamos no mês da criança, semana da criança e o voz da Assembleia de Deus de hoje é feito pelas crianças. Eu até já estou embarcando porque hoje eu não tenho muito trabalho, as crianças são importantes, fazem algo extraordinário, é a geração que nos sucederá e eu convido você para uma extraordinária viagem conduzida pelas crianças. Mais uma vez, Deus abençoe as crianças, parabéns crianças do nosso Brasil, crianças das nossas igrejas, das nossas cidades também. E fique aí, pregador mirim, babé bíblia, congressos de crianças, vocês vão perceber como essa geração se levanta e promete bastante. Eu acho que você vai chorar e eu espero que você nesse instante também tome nota dos nossos telefones, das contas bancárias e diga assim, Eu vou contribuir para a Rede Boas Novas e por voz da Assembleia de Deus porque eles estão semeando no coração das crianças, fazendo um grande ministério com vocês, as nossas crianças da Rede Boas Novas, as nossas crianças das nossas igrejas. Deus enviou seu Filho amado pra perdoar, pra me salvar, na cruz morrer, por meus pecados, Deus enviou seu Filho amado pra perdoar, pra me salvar, na cruz morrer, por meus pecados, Deus enviou seu Filho amados pra perdoar, por meus pecados, por meus pecados, Deus enviou seu Filho amado pra perdoar, pra me salvar, por meus pecados, Olá, minha gente linda! Tá contente? Então vamos lá numa cantoria! Olha só esse repente! Gente, olha o que eu vou lhe dizer, o que eu vou lhe falar, o programa Babé Bíblia é animado, vamos lá, vamos lá nos divertir, vamos lá tudo aprender, com a turma do Babé Bíblia que vai animar você, ame, 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 simbora sim menino! E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele trevas nenhumas, 1 João 1, versículo 5 E então, lindões e lindonas, vamos começar a nossa aula de hoje? Hoje eu vou contar a história da criação do mundo, fiquem de olho na nossa lousa! No princípio, criou Deus os céus e a terra, e a terra era sem forma e vazia, era tudo escuro, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas, mas tudo sem forma, sem cor, vazio e ainda no escuro Foi aí que começou a criação de tudo, disse Deus, haja luz, e houve luz, e houve dia e noite do primeiro dia Agora, o que Deus fez no segundo dia? Quem sabe? Dão-lhe uma, dão-lhe duas, dão-lhe três! Quem sabe? Ih, sei não! Se não sabe, é só ler no primeiro livro da Bíblia, bem no livro de Gênesis No segundo dia, disse Deus, haja afirmamento no meio das águas, e fez separação sobre as águas e águas E disse Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca! E assim foi! E chamou Deus a porção seca, terra! E assim foi o segundo dia! E o ajuntamento das águas chamou mares, e viu Deus que era bom! E disse Deus, produz a terra erva verde, erva que dê semente frutífera, que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente está nela sobre a terra E assim foi o terceiro dia! Isso não é maravilhoso? São tantas variedades de plantas, de flores, de frutas! E vocês gostam de frutas? As frutas fazem muito bem para a nossa saúde! Marissa é bom demais, dá conta, não sabe? Árvores é uma das maravilhosas criações de Deus! Assim como tudo que Deus criou! Daqui a pouco eu volto! Urgente na Tela Crente! Está entrando no ar mais um plantão criança... É, quero dizer, plantão topete! E hoje, para homenagear as crianças e o programa Baba é Bíblia, a Vitória preparou um super show para vocês! É com você, Vitória! Tudo bem com vocês? Tudo bem com vocês de casa? Ah, que bom que você está bem! E hoje é um dia super especial, sabe por quê? Porque hoje é o dia das crianças, gente! Poxa, gente! Como o tempo passa rápido, hein? Oi, pessoal! Eu também gosto de abelha! Está se aventurando aí? Estou aqui! O dia é esse dia muito importante das crianças, né? José daqui a pouco chega! Ah, mas se o Josias chegar vai ter medo! Tem um monte de abelhinhas aqui! Que isso mesmo! Poxa, tadinho do Josias! Mas ainda bem que elas não picam, né? E vocês gostam de abelhas lindas? Sim! Então, eu vou chamar aqui para alegrar a gente a Apelinda Mel do Ministério Infantil! Vamos lá! A Apelinda Mel do Ministério Infantil! Amarelinha Vem ver, aprender A voar bem alto As tempas a ver Abrir os braços pra Jesus Te dar asas pra voar Voa, voa, voa Com Jesus agora Vem sem demora Voa, voa Voa, voa, voa Vem uma carona Nas ramas da velhinha Voa, voa Um, dois, três, já Hoje é dia de brincar, pular, dançar e cantar Vai ter festa no parquinho com pipoca e guaraná Pode aparecer a festa, já vai começar Vem brincar de pular, pular A infância é tempo de diversão Brincadeiras e livre de obrigações Aprender coisas novas Mesmo assim, muitas crianças têm sido privadas dessa realidade Deixem que as crianças venham a mim e não as proibam, pois o reino de Deus é das pessoas que são como estas crianças Cumprindo a ordem de Jesus Cumprindo a ordem de Jesus, a missão com crianças da Assembleia de Deus promove programações onde essa turminha pode aprender brincando sobre a palavra de Deus E reuniu mais de 20 mil crianças de toda Belém Historinhas e muita música não poderiam faltar Em meio a tanta alegria, 30 crianças decidiram entregar suas vidas a Jesus Por que você quis aceitar Jesus? Porque eu quero ir pro céu Cementinhas do Centenário foi o tema do congresso que reuniu 400 crianças no bairro da Condor Achei muito bom, porque tem um monte de crianças de cada bairro que vem e isso é muito Ganha mais alma pra Jesus Por que você quis aceitar Jesus? Eu acho que Jesus é muito bom, ele cuida da gente, ele nos protege e nos guarda de todos os maus As crianças também participaram do Centenário Na abertura no Mangueirão Para os pregadores mirins, falar de Jesus é coisa muito séria E não se intimidaram com a plateia de adultos O Senhor deu a palavra Grande é o exército dos que anunciam as boas novas Hoje nós trabalhamos com as crianças, com os pais dessas crianças Papai e a mamãe deles E com os líderes de crianças Este ano, só em Belém, mais de 50 mil crianças participaram de 6 dias de puro divertimento e aprendizado O objetivo foi plantar no coração das crianças a visão missionária Além de ensinar a história de 100 anos da Igreja Assembleia de Deus Com direito até, uma versão mirim dos missionários Daniel Berg e Gunnar Wingren Eu sou o fundador da Assembleia de Deus do Brasil O Barreiro é um bairro periférico de Belém Reúne 90% das crianças desta área que não são evangélicas E é o trabalho social também que a Igreja faz Visitando as famílias, trazendo as pessoas aos cultos E também acompanhando as crianças no dia a dia Músicas, histórias, pinturas, tudo com ensinamentos bíblicos E do jeitinho que criança gosta O resultado não poderia ser outro Minha mãe me disse no consultório que uma senhora tinha uma notícia muito dolorosa Era sobre uma doença incurável Daí eu perguntei Mas mãe, qual é a doença que não tem cura? A Bíblia não diz que a gente tiver fé Do tamanho bem pequenininho Dá pra não ver uma montanha? Moisés disse ao povo Não temais, estáis quietos E veja o livramento do Senhor que hoje vos fará Pois os exípcios que hoje viste Nunca mais vereis para sempre O Senhor pelejará por vós E vós calareis Então disse o Senhor a Moisés Por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem E tu levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar E fende-o para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco Existem muitas pessoas Atualmente Que se encontram Na mesma situação Na mesma dificuldade Na mesma situação de Moisés naquele momento A Bíblia diz que O povo A Bíblia diz que aquele povo estava Temeroso Era um povo que estava Com medo Um povo que estava Em uma situação de dificuldade Para mais de 2 milhões de pessoas atrás E Moisés Um senhor de 80 anos Dizendo para ele o seguinte Falando Não temas Mas Moisés estava Chateado Moisés estava Entristecido Moisés estava Em agonia Agonizado Entristecido Porque Moisés Ele pensava que o que Deus havia prometido As gerações atrás da Abraão Iria se cumprir Porque Moisés olha para as laterais E Moisés observa Mais desertos Pedras Montanhas Moisés observa atrás E ele observa Ele vê Que atrás dele Atrás daquela multidão Há um exército Dos egípcios Vindo com o faraó E quando ele olha para frente Ele observa Que há um grande mar Chamado de mar vermelho Até hoje É nessa situação Que a fé de Moisés Entra em ação É nessa situação É aí que se encaixa Esse versículo Quando Deus chama Moisés E Deus fala Moisés Não temas Deus fala Moisés Diz aos filhos De Israel Que marchem Tem situações Que acontecem na nossa vida Que parece que Deus Está querendo Abalar a nossa fé Parece que essa situação É para nos entristecer Parece que essa situação É para nos abalar espiritualmente Parece que essa situação É para nos entristecer com Deus Nos tirar a nossa fé com Deus Mas essas situações Deus está permitindo Para que o nome dele Seja glorificado na nossa vida Não desista Daquilo que Deus Colocou E tem para a sua vida Não desiste Dos projetos do Senhor Para a tua vida Não desista Porque no meio No meio da nossa caminhada Existem altos e baixos No meio da nossa caminhada Existe um grande mar vermelho Como Moisés estava No meio da nossa caminhada Há uma grande muralha Para nós Derrubarmos Como Josué Derrubou Em nome de Jesus No meio da nossa caminhada Há medianitas Tentando tomar aquilo Que Deus nos deu No meio da caminhada Há sambalates Tobias e Gessém Quando a Bíblia fala De Neemias No meio da nossa caminhada Há pessoas tentando Nos desestimular Da nossa fé No meio da nossa caminhada Há pessoas tentando Abalar a nossa estrutura Espiritual com Deus No meio da nossa fé Há pessoas tentando Nos entristecer No meio da nossa fé Há angústias Que nos cercam No meio da caminhada Com Deus Há tentações Sobre nós Então Nessas horas É que a nossa fé É entre ação É nessas situações Que a gente tem que começar A aclamar ao Senhor A Bíblia fala No livro de Isaías 43.1 A Bíblia diz que A palavra do Senhor diz Assim diz o Senhor Que te criou a Jacó E que te formou a Israel Não temas Porque eu te remi E chamei-te pelo teu nome E tu és meu Diz a palavra Pois quando passarem Pelas águas Eu estarei contigo Quando passarem Pelos rios Não te submergirão Quando passarem Pelo fogo Não te queimará E nem a chama Estará em ti Porque eu sou O santo de Israel O teu Salvador Eu não sei Eu não sei que situação Você se encontra Nesse momento Se é dificuldade financeira Se é dificuldade sentimental Se é dificuldade Em dívidas Ou dificuldades Que injustiça Ou situações Que parece que Deus Parece que nessas situações A tua fé Vai se acabar Parece que Deus Não está te ouvindo Parece que a palavra Como a palavra de Deus Diz Que Deus não está nos ouvindo Como a palavra de Deus Diz no livro de Isaías 59 A palavra de Deus Diz Diz o seguinte Eis que a mão do Senhor Não está encolhida Para que não possa salvar E nem os seus ouvidos Agravados Para que não possa Ouvir a tua oração Deus está ouvindo O seu clamor Deus está ouvindo A sua súplica Tiago falou Humilhai-vos Esperante a potente mão de Deus E ele vos exaltará Quando a gente se humilha Diante de Deus Quando a gente começa A clamar ao Senhor Quando a gente Começa a buscar A Deus de coração De corpo e alma Adorá-lo por aquilo que ele é Não adorá-lo por aquilo Que as pessoas possam falar Adorar a Jesus Por aquilo que somos Adorar a Jesus Porque você crê Que o milagre Vai acontecer na sua vida Moisés aquelitava Moisés observou Observou aquela tensão E ele creu Ele creu Que Deus Era fiel Para fazer o milagre Acontecer Deus fala Moisés toca nas águas A Bíblia diz que Moisés Quando ele toca nas águas O mar se abre Interessante Eu quero profetizar Sobre a tua vida agora Em nome de Jesus Eu quero pedir Que você agora Estenda as tuas mãos Você que está na tua casa agora Estenda as tuas mãos Em nome de Jesus Você que é pai Você que é mãe Você é casal Você é esposo Eu quero que você Estenda as suas mãos agora E receba em nome de Jesus Porque eu quero profetizar O tempo de restituição De Deus na tua vida O tempo de milagres Do Senhor na tua casa Eu quero profetizar O tempo de bênçãos De Deus na tua família Eu quero profetizar Milagres na tua família Eu quero profetizar Que a partir de hoje Um novo tempo De Deus se inicia Na tua vida Na escola tem um garoto Que me chateia muito Ele é um gigante Como Golias Daí eu resolvi pegar Mais pedras E um chinique Para fazer igual Davi Só que na igreja Aprendi Devemos tratar Nossos colegas Como a nós mesmo Será para eu ser Como Davi Eu deveria usar Um tipo De pedra de amor Talvez a senhora Derrubou esse gigante Estão tomando conta Nossas crianças É tocante, não é? É por isso que A Bíblia diz Ensina a criança No caminho que deve andar E ainda quando envelhecer Não se esquecerá dele E nós Rei de Boas Novas E o voz da Assembleia de Deus Não se cansa De investir Nas crianças Conforme vocês estão vendo aí Dê um abraço Na sua criança Um abraço No seu filho aí E continue Nessa viagem Brilhante Como vocês perceberam Hoje eu estou tranquilo Fogado Porque o voz Já está sendo feito Pela esta nova geração Que está vindo aí Pregadores Mirins É um programa Da Rede Boas Novas Toda semana Nós mobilizamos Milhares de crianças Para cantar Para pregar Para ensinar Para fazer reportagens Como vocês estão vendo Também aí Produção de programas Bonitos Como o programa Bá, Bé, Bíblia Linguagem de criança Apresentada também Por crianças Eu já disse E vou repetir Mais uma vez Para vocês Se me perguntassem Os últimos dias Da sua vida E seu ministério Você gastaria Fazendo o que Eu diria Cuidando E ministrando E preparando As crianças Para que possam Continuar Essa linda história Desse bonito país Das nossas cidades Mas sobretudo Das nossas igrejas Uma igreja forte Está se levantando Na vida Dessas crianças Vamos orar por elas Pedir a Deus Que a abençoe E não nos esquecermos Das crianças Que estão abandonadas Pelas ruas Pelas praças De nossa cidade Orar pelas crianças E para a gente Alcançá-las Nós precisamos Da sua oração Mas precisamos também Da sua contribuição Da sua oferta Para que programas Como esse Sempre continuem Trabalhos da igreja E de uma televisão Voltada Para o bem-estar Destas crianças Aí estão Nossos endereços Aí estão Todos os nossos Indicativos Capaz de fazer Com que agora mesmo Você possa Ajudar A continuar Essa linda história Dessas crianças Mais uma vez Viva Parabéns As crianças De nosso país Pelo mês da criança Pela semana da criança Pelo dia da criança E por aquilo que vocês Fazem E a viagem Continua É tocante É emocionante Ver crianças Fazendo Essas coisas Como acontece Em todos os feriados Religiosos No dia 12 de outubro A Assembleia de Deus Em Belém Realizou mais um Grande batismo Adultos Idosos E crianças Muitas crianças E no dia que é só Delas O melhor presente É um só Estar aqui hoje Porque é muita honra Para mim batizar Batimos Mesmo crianças Eles surpreendem Com a certeza Da decisão tomada Digna de gente grande É muito fogo Descendo A gente sendo batizada Mas eu não fui por mim Eu fui por Deus Quero seguir o caminho De Jesus Jesus é meu salvador Como dizia A Bíblia O Senhor é meu portão E nada me faltará A sinceridade típica Da infância É o que toca E aproxima esses pequenos Do coração de Deus E faz com que eles Cresçam no conhecimento E na graça Do Pai Celestial Eu vou falar Uma redação E o título Dessa redação É desejo De uma criança Juliana Era uma professora Que cuida De 30 crianças Ela pediu Que seus alunos Fizessem uma redação E nesta redação Eles deveriam escrever O que eles Gostariam que Deus Fizesse por eles À noite Corrigindo as redações Ela se depara Com uma que deixa Muito emocionada Seu marido Entra no quarto E a vai chorando Ele pergunta O que foi O que aconteceu Por que está chorando Ela olha pra ele E diz Leia por favor O menino dizia Senhor Nesta noite Se peço algo especial Me transforme em um televisor Quero ocupar O seu lugar Viver como vive A TV de minha casa Quero ter um lugar Especial para mim E reunir minha família Ao redor Quero ser levado a sério Quando falo Quero ser o centro Das atenções E ser escutado Sem interrupções Sem questionamentos E quero que minha mãe Me procure Quando chego em casa Quero que minha mãe Me procure Em vez de me ignorar E ainda Que meu pai Me ajude Quando chego em casa Mesmo cansado Mesmo que meus irmãos Briguem para estar comigo Quero sentir Que minha família Deixe tudo de lado De vez em quando Para passar Alguns momentos Comigo Por fim Que eu possa divertir A todos Senhor Não te peço muito Só quero viver Como vive qualquer televisor Naquele momento O marido da professora Diz Meu Deus Coitado desse menino Nossa Que coisa Esses pais Ela olha para ele E diz Esta redação É do nosso filho Reconhecemos Que não é tarefa fácil Para os pais Dispensar um tempo Mesmo pequenos Brincar com eles Jogar conversa fora Se forem maiores Ouvir o que tem para dizer Saber o que eles gostam de fazer Ao demonstrar amor De forma equilibrada Os pais promovem Um ambiente gostoso Que os filhos gostarão de estar Até os anjos Têm prazer de estar em um assim A você pai A você mãe Juntamente com seus filhos Vamos fazer do nosso lar Um mundo de paz E amor Um lugar de felicidade Um pedacinho do céu E já começou o décimo Criança Feliz Aqui em Manaus Crianças de todos os lugares Não só aqui da capital Mas também do interior do estado Estão abrilhantando Essa grande festa Daqui a pouco Feças teatrais Muito louvor E uma palavra especial Do nosso pastor Presidente da igreja evangélica Assembleia de Deus Aqui no Amazonas Pastor Jonatas Câmara Nós hoje estamos Aqui com as crianças Pequenas E as grandes Eu sou grande Mas sou criança Porque o Senhor Jesus Falou Aquele que não se fizer Como uma criança Não herdará O reino dos céus Salve o dia das crianças Salve a Assembleia de Deus Salve o Deus Da Assembleia Salve a Boas Novas Obrigada Pastor Jonatas É a Boas Novas Na cobertura Do décimo Criança Feliz Aqui no Auditório Canal Bom, eu vou para Minha viagem tranquila O certo de que As nossas crianças Podem conduzir Muito bem Até melhor do que eu Isso é extraordinário Programas Como o Voz Assembleia de Deus A Rede Boas Novas E também O futuro Das nossas igrejas Já está garantido Por essa geração Que está sendo ensinada Por todos nós Convido você Para orarmos juntos Pelas nossas crianças E principalmente Por aquelas Que estão abandonadas Nas ruas Nas praças Sofrendo Abuso Sofrendo Espancamento Possuídos por Drogas E outras coisas mais Senhor Abençoa Nossas crianças Que elas possam Ter as oportunidades Que estas que aqui Fizeram Nesse instante O Voz Tem E que as crianças Que estão abandonadas Nas ruas Nas praças Possam encontrar Um lar Um abrigo Um braço Um calor De um papai De uma mãe De uma família Salva as crianças De nosso Brasil E que elas Te conheçam Como Senhor Como Salvador E descubram O teu amor E sejam saudáveis Parabéns crianças Uma homenagem Do Voz da Assembleia de Deus Da Rede Boas Novas E aí Vocês todos Perceberam Quanto espaço E oportunidade A Rede Boas Novas Assembleia de Deus Em Belém No Amazonas Em São Paulo Em São José dos Campos Dão Para as nossas crianças Parabéns Tchau gente Um beijo Eu amo 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 Encher meu coração De compaixão e amor E hoje eu falo de Jesus Para o meu irmão A crise eu aceitei Eu aceitei Eu aceitei Abri a porta então A minha casa a Jesus eu entreguei Ele entrou, barreu, recolabou A minha casa estava suja Ele não faxinou E o meu soro e festa transformou Com alegria ao Senhor O amor do Senhor O amor do Senhor A vida é festa A vida é festa É alegria Jesus me transformou Por isso eu faço aniversário todo dia A vida é festa É hora 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 Jesus me transformou, por isso eu faço aniversário todo dia A vida é festa, é alegria e milhão Jesus me transformou, por isso eu faço aniversário todo dia Jesus me libertou, encheu meu coração de compaixão e amor Jesus me transformou, por isso eu faço aniversário todo dia